Música Muito bem meus amigos, estamos aqui na BR-364, onde abriu-se aquela cratera há poucos dias E a empresa contratada pelo DENIT já se encontra aqui fazendo a obra há pelo menos uma semana Está aqui o Sr. Roberto dos Santos encarregado pela obra Sr. Roberto, o que está sendo realizado para a recuperação aqui? Ora, nós já fizemos a recuperação do boeiro, restauramos o boeiro E fizemos uma parte de drenante Nós vamos recolocar essa pedra detonada até uma altura, quase igual ao movimento E aí no fim nós vamos completar ela com materiais mais finos É para a gente colocar o pavimento de volta Sr. Roberto, geralmente a preocupação é quanto ao prazo de entrega dessa obra Olha, nós estamos fazendo o mais breve possível Nós estamos trabalhando todos os dias, de acordo com até o nosso tempo Então nós tivemos dificuldade, porque o rio estava muito cheio Mas agora eles se encontram mais baixos e nós vamos fazer o mais breve possível A preocupação quando vocês começaram a trabalhar aqui era para que não desmoronasse ainda mais aquilo que já tinha sido feito Abrir uma estrada para acesso ao buraco pela lateral aqui para poder começar a fazer as obras Positivo, positivo Tivemos que fazer um acesso para recuperar a restauração do boeiro E então nós estamos aí agora, enfim, vamos conseguir fechar e agora nós vamos fechar Quantas pessoas estão trabalhando aqui? No geral, tudo, a noite, durante o dia, em torno de 20 pessoas, 20 ou 20 alguma coisa Trabalham até a noite? É, não, a noite é o pareciga, né, que fica, né A pessoa fica aqui? Fica, nós temos aí a sinalização às 24 horas Tá certo, muito obrigado, Sr. Roberto De nada Tá aí, ó, o trabalho está sendo realizado, meu amigo Para você ter uma ideia do tamanho do buraco que foi aberto aqui A profundidade, isso até chegar aqui em cima Eles pretendem terminar até no máximo o final desse mês Mas chama a atenção Você só vai ter mais ou menos a noção do trabalho que está sendo realizado Com as imagens aéreas que serão feitas Mas para você ter mais ou menos a ideia Olha só, a máquina vai descendo Para poder estar fazendo alguns procedimentos E dar condições de estar puxando a terra A terra é essa que está sendo retirada através do caminhão Ele vai, na realidade, é capaz de descer aqui agora e passar para o outro lado Quando nós viemos aqui no início Logo no começo, quando estava desmoronando Isso aqui estava uma cratera de todo tamanho E a terra estava sendo levada para dentro daquele riacho Logo ali embaixo O procedimento da empresa foi feito A questão de recolher o maior número de pedras de um outro local Trazer para cá para fazer a base E vai continuar sendo feito esse procedimento A questão de recolher o maior número de pedras de um outro local A questão de recolher